Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Pendurei. Porque sua liberdade vai cantar. Aí, fica suave, eu desejo melhor. Pra quem está na pior, pra quem se reduz é só. Então você absorve tudo o que eu te falar. Nunca trouxe uma rima pra poder te melhorar. Você trouxe o crucifixo, mas o meu crucifixo é o número fixo do 021. Fica suave lá, não sei quem quer me aterrorizar, mas seu criador RJ pra nós é terror nenhum. Fica tranquilo, eu faço a rima e assimilo. Você tá pesando muito menos de um meio quilo. Tirei pedir resposta. Ah não, rapaziada, boa noite pra geral, satisfação, pepão. Mas isso é roda cultural, batalha do tranq, o que vocês querem ver? Saque! Mas isso é roda cultural, isso é batalha do tranq, o que vocês querem ver? Saque! Aí, fala de prisão, cê sabe esse é o momento. Eu fui lá e já voltei, fiz um diário de um detento. Amigo, isso é racionalmente pensada. Tirei mais um copo, virou um homem na estrada. Mano, vem cê sem caô, fazendo uns freestyle em cada rima que formou. Cê fala até de pássaro, deixa eu te falar. Isso daqui é referência, me ensina, te mata, cê a curar. Só que aí cê vai voar, meu mano, a rima pesada. Não adianta chorar pela sua lágrima derramada. Porque tem uma diferença, amigão. Perdeu a linha, ergue outro na situação. Tô me falando de pássaro, mano, esse é o critério. Só que ganhar de você, mano, eu não só quero, quero. Porque, cê sabe, a gente tá aplicando, mandando. O flow insano, os moleque que tá mandando. Cê fala que eu sou ruim, sempre a te faria. Cedo que cedo, viu o olhar da correria. Tem uma diferença, aqui no instrumental. Se vira a base, eu te quebro, ainda não vou mandar mal. Já vira. Ele falou de ADL, a verdade é uma. É um terror, eu dei um termo da base, não tá além da loucura. Então, cê sabe, não dá blefe. Eu não sou o DK, eu sou a catra, por favor, a 47. Amigo, cê vai vendo que a gente já brinca. Faço freestyle, calmo, no estilo que é ninja. Cê vai vendo que você, pra mim, é camasso. Isso é ninja, não é fruto, tá na rima. Você vai ser picotado, tipo, eu faço aço. Cê sabe que eu vou além, mandando freestyle. Cê fica com medo, porque cê tá ligando que o moleque é trem. Tô fazendo rima, cê sabe que é o clima, o moleque chega aqui pra te falar. Cada rima, mano, é pesado, e você tem que atensar o sinal. Que isso é bom, de que são, verso bom. E o moleque, tranquilo, cê vai vendo que nós estamos com o flow. Calmo, brinco, hoje cê vai vendo tudo aqui. Eu sou suricato, cê caiu na savana. Eu posso ser um suricato, esse é o teorema. Foi lá, e caiu na corva das hienas. Então, cê vai vendo meu tudo, cê é louco. Uma grana desse jeito, ali só vai sobrar os ossos. Direito de ex-porque, esse é o teorema. Vem gerar, vem gerar, vem gerar, vem gerar. Aí, 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 aí. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hippie, hippie, hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hippie, 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 hippie. Hippie, hippie. Hippie, hippie. Hippie, hippie. You're a MC muito fraco. Fica nessa rim mãe, mano, você é o opaco. Só eu sou a hiena. Você tá pro forte, sabe o nome hoje, eu vou causa a tua sorte. Você tá pro hype e por holoforte. Eu sou a hiena, porque no final, eu rio da sua morte. Palmas, palmas Fala você, TK, quem foi? Contro do TK é terceiro, certo? Barulho que nessa batalha preferiu o R.M. Cristiano do Suricato Barulho MC Neu Neu Suricato Neu Fala você, Jafinho Neu Neu pra próxima, certo? Cai pra cá Tchau